O que importa para uma música estar na novela da malhação, para uma música estar no comercial de uma grande empresa? O que realmente importa para uma música fazer parte de um projeto audiovisual? Uma novela, um filme no cinema, um filme no Netflix, um comercial? Nesse vídeo eu vou te falar sobre dois pontos que são decisivos para escolher essa determinada música. Antes eu queria que você entendesse que eu estou falando aqui de licenciamento musical, tá? É você pegar a sua música e vender o uso dessa música para um projeto. Você não está vendendo a música, mas é o uso. Então a minha música, eu estou vendendo o uso desse fonograma, inclusive, não é a obra, mas é o uso dessa gravação aqui para esse projeto audiovisual. Então essa música vai ser executada nessa novela e para essa execução eu vou receber uma grana. Esse é o mercado de licenciamento musical, que inclusive eu falo bastante no meu curso Sync Music. Agora, para uma música integrar um projeto como esse, ela precisa servir o projeto. Ela precisa ter ingredientes que sirvam determinada cena ou sirvam o projeto por inteiro. E agora então eu vou te falar sobre dois pontos que essas composições que são muito licenciadas por esses grandes projetos possuem e são muito comuns, cara. Primeiro ponto, letras universais. Quando você produz um filme, quando você produz uma novela, quando você produz um comercial, você coloca isso na TV, você coloca isso na internet, você não está querendo abraçar um pequeno nicho, uma coisa pequenininha, uma comunidade. Você quer falar com a massa, você quer falar com o maior número de pessoas possível. E para falar com o maior número de pessoas possível, você precisa usar uma temática universal. Temas que são comuns a qualquer tipo de pessoa. Artistas que têm letras universais, que evocam uma temática universal. Amor, perseverança, ódio, raiva, sentimentos humanos. Visões globais, não são visões particulares, mas são visões globais, valores humanos. Essas músicas tendem a ter uma entrada muito maior nesse tipo de projeto. Vou te dar um exemplo que você certamente já deve ter sido impactado por ele. Dá uma olhada no comercial. Por que o sol saiu E o seu dente caiu Por que essa flor se abriu Por que iremos viajar no verão Por que aqui o mundo não será cão O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é Deus, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é Deus, Sebastião Bacana, né? Essa foi a música do Nando Reis. A música se chama O Mundo é Bão, Sebastião, usada pela ELO, né? Você viu o comercial. E a letra é bem universal. Ela não fala especificamente focada na temática ali do vídeo, mas ela serve, ela cai muito bem ali pro tema do vídeo e pra outros, né? O Nando Reis, diga-se de passagem, é um compositor bem universal. As letras do Nando permitem interpretações muito globais, assim, e abraçam realmente o contexto humano por completo, né? E a ELO utilizou isso muito bem, né? Você vê que ela fala O Mundo é Bão, Sebastião. Quer dizer, O Mundo é Seu, Sebastião, né? Quer dizer, você pode usar o cartão ELO em qualquer lugar do mundo. Você pode comprar o que você quiser no mundo inteiro. Então, O Mundo é Seu, Sebastião, né? Usou o contexto da letra pra trazer o valor do produto do cartão pro jogo, né? Esse tipo de música é muito buscada principalmente pela publicidade, né? Um outro exemplo também é o Terno, uma banda que teve uma das suas músicas. A música se chama Ai, Como é o Miludo. Quer dizer, matemática falando de amor, falando de desilusão, né? Tema universal e acabou sendo usada na malhação. Falamos do aspecto lírico, né? Da letra, aspecto universal. Vamos falar, então, sobre o aspecto musical, né? A música precisa arrebatar o ouvinte, né? O espectador pro sentimento que se é proposto. Ela não pode ser dúbia. Se a música for dúbia, se ela demorar pra convencer a pessoa sobre o que ela tá realmente passando, se ela não evocar um sentimento muito forte logo de cara, essa música não serve pra ser licenciada. Vou te dar o exemplo do Jean Donato, que é meu aluno lá no Sink Music, o curso de licenciamento musical que eu tenho. Ele licenciou uma música pro Rio Galeão, que é o maior aeroporto da América Latina, o aeroporto do Rio de Janeiro. A música dele foi tema da campanha institucional do aeroporto do Galeão. E quando você ouve a música, ela é uma música que te transmite uma sensação de viagem, literalmente, né? Não apenas a harmonia, a melodia, a parte musical, mas a letra, né? Só que a viagem que a música evoca é uma viagem emotiva, emocional. Ela fala de amor. Mas a melodia da música, a harmonia, a canção em si, a parte musical, ela te arrebata pra esse sentimento de viagem. E claro que viagem é o tema principal de uma empresa como o Rio Galeão. Dá uma olhada primeiro na música original do Galeão. Música Vi você e não sabia, não sabia o que dizer. Se era tarde ou se era dia, eu posso não perceber. Mas que jeito meigo que me conquistou, antes mesmo de eu te conhecer. Não sei se estou fazendo certo, ficar pensando em você. Mas não sei como te ter perto, e também não como te esquecer. Não sei se estou fazendo certo, ficar pensando em você. Mas não sei se estou fazendo certo, mas não sei como te ter perto, e também não como te esquecer. Legal, você vê que a música é uma viagem realmente mais interna. Você vê que toda a ambiência dos violões te leva a viajar literalmente na conversa, na letra que é exposta pelo Jean. Mas a letra não fala, não tem como você utilizar uma letra dessa pra fazer parte de uma campanha de um aeroporto. O que o Rio Galeão fez foi tirar a letra, utilizou só a faixa instrumental. Olha como é que ficou. Eu sou o princípio e o fim, a origem e o destino. Eu sou o ponto de partida e a porta de entrada do Brasil. Eu aproximo distâncias, abro caminhos e possibilidades. Mas não abro mão de ser alegre. É que eu sou carioca e estou de braços abertos para o mundo. O que me move é o calor humano. E porque acredito em conexões verdadeiras, é que resolvi mudar. Por isso, quando você vier me visitar, vai ver que estou de cara nova. Para estar mais perto e te levar mais longe. Para encher os cariocas de orgulho e fazer parte das suas melhores lembranças. Porque eu sei que meus pousos e decolagens carregam encontros e reencontros. São o começo de grandes aventuras e retornos cheios de saudade. Eu sou a janela para outras culturas. Início para novos negócios. Um começo para novas histórias. E aponte para uma conexão verdadeira entre as pessoas. Eu sou o aeroporto que o Rio tanto esperou. Muito prazer. Rio Galeão. Legal, né? E é bacana falar sobre isso porque quando a gente fala de composição aqui no Brasil, a gente vê que o músico brasileiro é muito empírico, na verdade, quando ele vai compor. Ele é muito intuitivo. Isso é muito bom, óbvio. Mas seria muito legal que se tivesse uma expertise, um senso, pelo menos na produção da música, não digo na composição em si, seria legal, mas se não for muito a praia, na produção em si da música, pensar um pouco na ambiência dessa música para possibilidades de licenciamento. Lá fora você tem bandas que são cinemáticas. Por exemplo, Coldplay é uma banda que compõe música e a música do Coldplay é cinematográfica. Quando você ouve, principalmente, os últimos álbuns, você imagina essa música em qualquer filme que está rodando hoje em cartaz. Tem tantas outras bandas. Essas bandas produzem, compõem muitas das vezes, olhando o final do projeto de um licenciamento. E é bacana porque é o mercado que melhor remunera hoje músicos. Eu desconheço um outro que pague tão bem quanto o mercado de sincronização musical. E é legal ter essa visão na hora de compor, na hora de arranjar a música, para que a tua música tenha um aproveitamento pós-gravação. Ela não vai morrer no Spotify, não vai morrer no Deezer, vai arrecadar centavos ali. Você pode estender a receita dessa música na sincronização, em um projeto audiovisual, um projeto bacana. E, além disso, você vai ter exposição em um grande veículo de comunicação ou através de uma grande marca, de uma grande empresa. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se não, se inscreveu no meu canal, se inscreve. Se quiser conhecer um pouco do meu curso do Sync Music, tem link aqui embaixo para você conhecer. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.